Oi gente, aqui é Leandro Ferreira e sejam bem-vindos para mais um vídeo Boa galera, hoje vou mostrar o novo livrão do Lucas Neto Que eu ganhei do meu pai na loja dos americanos A cor dele é azul com os símbolos das focas Cê sabe quem é Olha só ele aqui Ele é de 2019, que é o ano de hoje É, lançou mais um livrão do Lucas Neto Espero que ele lance mais vídeos, porque eu quero que ele lance muitos Oh Lucas Bem, eu vou mostrar aqui as páginas desse livrão Tem até música para a gente cantar A musiquinha dele Mas antes de mostrar, deixe o seu like aí embaixo Se inscreva no meu canal, ative o sininho das notificações E eu agradeço para vocês Bom, vamos começar a mostrar as páginas agora Olha só a diferença entre desenho animado e na vida real Parece que eles são igualzinhos, né? Parece que eles desenham animado na forma de menino e na forma adulto Eu acho que sim, é isso mesmo É, vocês que decidem aí, tá bom? Olha só Peraí Tem... Tem... É, tem as nuvezinhas Ah, tem até... Peraí É... Tem aquela parte lá também Se inscreve aí no canal Pra ficar legal Não, essa música aqui Ele canta sempre no vídeo Essa parte aqui que eu tô apontando aqui, ó Olha É o que eu vou mostrar pra vocês É... Nessa parte aqui, ó Que eu vou cantar pra vocês Lendo nessa parte aqui Tá bom? Lá vou eu Se inscreve aí no canal Pra ficar legal Se inscreve aí no canal Pra ficar legal Vai, vai, vai Se inscrevendo sem parar Escrita aqui na tela Nós vamos brincar É, essa música aqui Louca sempre canta Agora Agora é o grande momento Olha só Os cards Como é que eles ficaram Olha só o modelo Do card Do aventureiro azul Parece Tá Que tá Realístico Super realístico Não é isso, gente? Gostaram? O que vocês acharam? Da forma Do card Se é realístico Ou Mais ou menos Ou não Né? Vocês que decidem Vocês podem decidir Tá bom? Agora Vou mostrar O card Da aventureira rosa Que é Jessie A menina ursa É Olha só O card dela Não é legal, gente? É Muito legal Agora Olha só Como ficou Os aventureiros Amarelos Eles têm Velocidade São muito rápidos Eles têm Velocidade É Que nem O Relapogma Queen Tipo Eu sou A velocidade Um vencedor 42 derrotados Eu como derrotados No café Café? Eu devia ter tomado café O pouco até que seria bem, né? Até eu já imitei O Relapogma Queen Lá Do Do filme Carros Até imitei O Relapogma Queen Meu Deus Agora Vou mostrar O card Do aventureiro verde Olha só Tem até cabelo verde O Rony Tem até cabelo verde Olha só Caraca Tem até cabelo verde E ele tem a inteligência Nossa E tem até cabelo verde Não acha? Não acha, pessoal? É Aqui Você pode criar O seu próprio card O seu próprio aventureiro Nesse livrão aqui Qual o aventureiro Que você vai criar? Você pode criar Qualquer aventureiro Que você quiser Que você vai fazer Parte Da turma dos aventureiros É Olha Tem até Pedras do poder Aqui, cara Meu Deus Olha Da aventureira vermelha Da aventureira Eita Eita Caiu Na aventureira rosa Aqui Que eu estou apontando Dos aventureiros amarelos Do aventureiro verde E Do aventureiro azul É Isso aí Vou mostrar Ah Por falar da música Ah Ah Por falar disso Tem até Dedoche Ah Tem aqui As instruções Como é que Vai fazer Dedoche Olha só Tem as instruções aqui Você tem que Recortar As partezinhas Linhas Aqui ó Que eu estou apontando Quando ele está cortando Com a tesoura Você precisa Colar Colocar no seu dedo E abrir o livrão Até na página Até na página 35 E o urso E o urso Vocês podem cantar Vocês podem cantar Essa música aqui Do lado do Liga Liga Aqui ó Tá vendo Do lado tem a música E Vocês decidem Que vocês gostam Da música Tem até Tem até instrução Para fazer uma massinha Uma massinha Caseira Uma massinha Uma massinha Assim Não é Slime Não Não é slime Mas Só uma massinha Um pouquinho Durinha Sei lá Não sei Bem Tem Como Tem instrução De como fazer Boliche de garrafa pet Como fazer Boliche de garrafa pet Né Tem instrução aqui Como é que se faz Muito legal Agora Então é isso galera Esse aqui foi feito Espero que vocês tenham gostado Desse lebrão Que eu tinha ganhado Se inscreve no meu canal Deixa o like Ativa o sininho Para ver mais vídeos como esse Então Meu nome Ferreira Valeu Tchau